Def Gangstar, Mafia Norte Isso é a teoria, Adeus�'o Deu no meu coração Porque sei que não sou nada Devo apagar no modal Vê pelo dedo esquecido Pelas esquinas do Mundo Do mesmo tempo que tenho É o tempo que perco tudo O Executive é muito O que eu muito sei de nada Essas palavras é culpa de Perda, vi na verdade Que é muito mais que você Retendo com seu oitão Quanto da certo O parceiro sai com o balote na mão Bagulho é do que as quadradas, representando as quebradas Automática é três, tem cada chumbo por trás Pra assustar o gerente, que foi tipo de repente Psicologicamente, nem vi uma virou cliente Antes de entrar percepem, ninguém perdoa ninguém Se deu fácil no parceiro, só chumbo grosso é o que tem Peço que Deus abençoe, esse mundo é um desandado A tristeza e a matança, caminhão bem lá do alado Peço que abençoe a mim, que abençoe a ti também Em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito, amém A bela vem pra chapa, nós na feita é porque pá Mas aqui o P vai dizer, que o Pai foi meu Pai quer dizer Na tabela sim, é, tá feliz mas tá na terra Cê tem que ver, tá perdão, cê lendo a morte e beijão A bela vem pra chapa, nós na feita é porque pá Mas aqui o P vai dizer, que o Pai do meu Pai quer dizer Na tabela sim, é, tá feliz mas tá na terra Cê tem que ver, tá perdão, cê lendo a morte e beijão A bela da Brasil, só cada um que tá mil É, dá mesmo pra sempre como nós, tem mais de mil Tão doidão pra soltar voz, pra bola na nota é nóis É, nóis no coletivo, que porra de nóis assói É, nóis no coletivo, que porra de nóis assói Cê é pra dançar, nóis dançai, cantar contendo a gente É, humilde, mete, nóis tá feliz, nóis tá contente É, humilde, mete, me dê licenciar a gente O barulho é cabelo de nóis, também tem paidade Prazer, máfia, norte, sei lá de norte, cupate A bela vem pra chapa, nóis na feta é do que pá Mas aqui o Pai quer dizer, que o bagulho vai dizer Na tabela sim, é, tá feliz mas tá na terra Cê tem que ver, tá perdão, cê lendo a morte e beijão A bela da Brasil, só cada um que tá mil Mas aqui o Pai quer dizer, que o bagulho vai dizer Na tabela sim, é, tá feliz mas tá na terra Cê tá perdão, cê lendo a morte e beijão Cê tá perdão, cê lendo a morte e beijão Cê tá perdão, cê lendo a morte e beijão Cê tá perdão, cê lendo a morte e beijão Cê tá perdão, cê lendo a morte e beijão Cê tá perdão, cê lendo a morte e beijão Cê tá perdão, cê lendo a morte e beijão Cê tá perdão, cê lendo a morte e beijão Cê tá perdão, cê lendo a morte e beijão Cê tá perdão, cê lendo a morte e beijão Cê tá perdão, cê lendo a morte e beijão Cê tá perdão, cê lendo a morte e beijão E aí